Olá galerinha, beleza? Meu nome é Mário Sérgio da Silva, sou operador de máquinas e tenho um canal aí no YouTube Serginho, hashtag máquinas. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui só dando umas dicas de como você pode estar vendo nossos vídeos numa qualidade melhor, né? Uma qualidade bacana. A gente posta os nossos vídeos e aí você vai abrindo o seu celular, muitas das vezes ele vai estar numa qualidade automática, né? Aí você pode estar fazendo aí algumas mudanças, beleza? Para estar tendo aí uma melhor visualização e na questão da qualidade, beleza galera? Vamos lá? Vamos mostrar alguns passo a passo para vocês, beleza? Beleza? Beleza, vamos estar entrando aqui no YouTube, né? Você pode estar fazendo aí. É, vamos pesquisar aqui o nosso canal. Pesquisar o nosso canal aqui, Serginho. Serginho Máquina já está aqui. Beleza? É, você vai abrir aqui galera? Vai abrir o vídeo. Aí, se o seu celular estiver no modo automático, aí ele vai aparecer, talvez, numa qualidade... Deixa eu baixar o volume aqui. Vai aparecer numa qualidade não muito legal, tá? Você vai apertar, né? No vídeo, vai aparecer esses três... Esses três pauzinhos no cantinho lá em cima, você vai apertar nele. E vai aparecer aqui qualidade, aqui ó, qualidade automática. Tá aqui ó, 480p. Você vai e procura a melhor, que tem 144, 240, 360 pixels, 480, 720 e 1080. Para ficar numa imagem top, bacaninha para você ver, você vem aqui e aperta na 1080. Beleza? Feito isso, você vem aqui, abre a imagem. Beleza galera? Aí vai estar vendo aí, numa qualidade melhor no seu celular. Beleza? Eu acredito que no computador, no notebook, vai dar a imagem na qualidade certa. Mas no celular, ela te dá essa opção. Se você estiver nos dados móveis, aí ela vai ficar travando. Mas se você estiver no Wi-Fi, aí é melhor fazer esse segmento que eu estou falando aqui. Beleza galera? Uma dica aí para você, estar vendo nossos vídeos numa qualidade melhor. Feito isso, você vai vir aqui embaixo, se inscrever no canal, se você não é inscrito. Vem aqui no joinha, já deixa aí seu like. Beleza? Pode comentar e compartilhar. Valeu galera, até uma próxima.